1. Os adversários estão atacando. Detenha a carga. Construindo o teleporte. 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 Derrotei você! Toma surpresa! Morre em posição! Aviso! Entramos em combate! A realidade se curva à minha vontade. Torre implantada! Estou estendendo o tapete de Boas Vidas! Verde o tapete de Boas Vidas! Vá! A parte da Shores! Vá! Venha-lhe! Vá! Lá! Vou! A prove do seu sustento! Vá! 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 Faltam 60 segundos. Faltam só 10 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 segundos.